Você faz técnica de lei da atração e mentaliza o seu desejo, mas nada acontece. O que será que pode estar acontecendo? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer três segredinhos práticos que eu aprendi sobre lei da atração, para você aplicar na sua vida e perceber se remove os bloqueios que estão te impedindo de co-criar o seu desejo. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo muitos conteúdos de valor. O primeiro segredo prático sobre a lei da atração é que o componente mais importante para manifestar um desejo na sua realidade é ter a clareza do que você quer. Você precisa saber o que você quer para a sua vida, ou ao menos ter uma noção da direção para a qual você quer seguir. É como ir para a universidade. Você não pode dizer, universo, me traga um curso. E sim, você precisa saber qual curso você quer, para que o universo te traga. Também é como fazer compras. Você precisa saber o que você quer comprar, para daí saber em que loja você vai encontrar. Outra comparação é ir a uma pizzaria e pedir uma pizza. Você precisa saber qual sabor de pizza você quer, senão como é que o garçom vai trazer? Na prática, quando você não sabe o que você quer, você fica oscilando entre as muitas possibilidades do cardápio do universo, e aí o garçom não te traz nada. Ou te traz uma pizza de muitos sabores misturados, que acaba sendo uma porcaria. É o caso, por exemplo, de pessoas que não sabem se querem ter um relacionamento sério ou se querem ser solteiras. E daí acabam tendo envolvimentos híbridos, digamos assim, que ao final trazem sofrimento psicológico. Decida-se sobre o que você quer. Assuma o seu desejo para si mesmo. E tenha clareza também sobre as características básicas que você busca em uma pessoa. Nesse exemplo aqui. Outro exemplo. Pessoas que não sabem ao certo a carreira que querem, e aí nada se desenvolve direito, porque a pessoa oscila de um lado para o outro e não constrói nada efetivo. A pessoa uma hora diz que vai estudar para concurso público, depois diz que gostaria de montar uma loja, depois diz que quer atuar no marketing digital, e o tempo passa e ao final ela não fez nenhuma dessas coisas. Porque ela não fica tempo o bastante e não se dedica o suficiente a nada do que se propõe. Tenha clareza. Tenha um propósito definido. O que é que você quer? Isso não quer dizer que você precisa fazer uma única coisa para o resto da vida. Mas sim que é preciso ter ao menos um ponto de partida. Olha o Flávio Augusto, do Geração de Valor. Ele tem vários empreendimentos. Mas ele começou por um único negócio, que foi a escola de inglês. Quando esse negócio já estava dando certo, aí ele foi ampliando e diversificando. No começo ele não ficou igual um macaco pulando de galho em galho. Ele focou na escola de inglês. Até ela dar certo. Tenha clareza. Tenha um ponto de partida. O segundo segredo prático da lei da atração é que é preciso ter repetição. Tudo que você fica repetindo todo dia é incorporado como realidade. Então cuidado com as frases que você fala todos os dias. Tipo brincadeiras sobre ser pobre. Dizer que a alegria de pobre dura pouco. Ou dizer que tudo sempre dá errado para você. Ou dizer que você tem dedo podre e só atrai bó e lixo que não vale um real. Cuidado. Pare de repetir que você é uma coitada desgraçada e que nada dá certo na sua vida. Cuidado com profecias autorealizáveis. Se você diz que você é um azarado, injustiçado ou que tem dedo podre. É isso que você vai atrair. Comece a repetir que você é uma pessoa muito abençoada. Uma pessoa que faz boas escolhas. Uma pessoa de inteligência acima da média. Isso vai reverberar em coisas boas. Uma das ferramentas mais poderosas é a repetição. Para quebrar um paradigma é preciso repetir a nova ideia. Até que ela seja assimilada com a sua nova verdade. Se você viveu em escassez a vida toda, não vai ser pedindo ao universo uma vez que você vai obter o seu desejo. Você precisa de repetição. A repetição é a mãe do aprendizado. Aquilo que você quer aprender deve ser repetido para não ser esquecido. Quando você estuda para um concurso, você deve fazer algumas anotações para releer de vez em quando. Como estratégia de aprendizado. E por que é que isso acontece? É porque nós esquecemos. A releitura das anotações serve para gravar o conhecimento. Da mesma forma, se você quer mudar um padrão mental, você deve repetir as novas informações. Até que elas sejam internalizadas. Imagine que você passou a vida acreditando que ricos são desonestos. Não vai ser pensando uma única vez que existem ricos honestos que isso vai mudar a sua crença. Você vai precisar repetir mil vezes até que essa ideia se torne verdade para você. Vou trazer aqui uma dica que eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Crie uma pequena frase que seja como um mantra e que você possa repetir mentalmente sempre que precisar. Se você acredita que ricos são desonestos, crie um mantra. Rico e honesto. Como se você estivesse falando de si mesmo. Afinal, você sendo rico, imagino que seria rico e honesto. Estou certa? Então sempre que você pensar que ricos são desonestos, cancele esse pensamento dizendo rico e honesto, rico e honesto, rico e honesto. Quantas vezes isso for necessário. Você também pode procurar histórias reais de pessoas ricas que são honestas. Para te convencer de que isso é realmente verdade. Vai chegar num ponto que a sua mente vai parar de mandar pensamentos de que ricos são desonestos. Ela vai desistir. E quando alguém te falar que pensa que todo rico é ladrão, você mesmo vai pensar Nossa, que pensamento horrível. Existem ricos honestos. Depois disso, com a sua mente mudada, ainda que você more numa casa pobre, você vai ter a mente próspera. E você pode ter certeza de que surgirão oportunidades para ter mais dinheiro. E aí você vai saber aproveitar e vai ficar rico sendo honesto. Se você não tiver a mudança de crenças, o que vai acontecer é que você não vai conseguir agarrar as boas oportunidades da vida. Porque lá no fundo, o seu subconsciente vai te impedir de fazer dinheiro. Porque ele vai dizer assim, não é possível ser rico, pois eu quero ser honesto. E todo rico é desonesto. Então eu não posso ser rico. Entende agora por que você precisa de um novo padrão de pensamento? Eu falo muito mais sobre os padrões de pensamento no treinamento Mestres do Universo. E ali eu trago outras dicas de como trazer essa mudança no padrão. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição. Você pode clicar e assistir as aulas ainda hoje. Tenho certeza de que vão te ajudar muito. Vamos agora para o terceiro segredo prático para fazer a lei da atração funcionar. É cuidar do seu ambiente, especialmente as pessoas ao seu redor. Faça uma análise. Quais são os lugares que você frequenta ou visita? Onde você trabalha? Onde você mora? Com quem você conversa ao vivo e pela internet? São diálogos interessantes? Úteis? Inteligentes? Edificadores? Tragam algo de positivo? Tem gente brigando? Tem estresse? Confusão? Tem gente reclamona que faz mimimi de tudo? Gente que reclama mas não faz nada? E qual é o pensamento dessas pessoas? São pensamentos de buscar melhorar, evoluir, progredir, resolver os problemas, crescer na vida? São pessoas que respeitam o próximo? Respeitam a família? Os colegas? Os amigos? Ou tem gente trapaceira? Gente que trai a confiança dos outros? E você? O que é que você faz? Qual é o seu comportamento repetitivo nesses ambientes? Você grita? Você faz drama? Você se vitimiza? Você é a vítima oprimida? Você entra no padrão da reclamação? Você fica falando mal dos outros? Como é que é a sua interação com as outras pessoas? Nós somos extremamente afetados pelo ambiente que nos cerca. Se possível, escolha cuidadosamente o seu ambiente. Escolha amigos que queiram ter uma vida saudável, com crescimento e que tenham valores compatíveis com os seus. Algumas pessoas pensam que não são influenciadas pelos amigos, mas isso não é verdade. Quando a gente é exposto à sujeira, em algum momento a gente acaba também se sujando. No amor, a história de que opostos se atraem também é bobagem. O honesto não vai dar certo com o trambiqueiro. Naquilo que é fundamental, como os valores, deve haver unidade. Querer aceitar ideias discordantes só te leva para longe. Quem não a junta, espalha. Os valores precisam estar alinhados. Imagine que para você seja importante ter evolução, progresso, se aprimorar enquanto pessoa. E aí você tem o hábito de, à noite, ler um bom livro, assistir um documentário, uma palestra interessante no YouTube, assistir um curso. Enfim, você valoriza o aprimoramento pessoal. E aí você vai morar junto com alguém que toda noite só assiste bobagem e futilidade. Assiste coisas que não agregam absolutamente nada. E não é de vez em quando. É sempre. Toda noite a pessoa só assiste besteira. Eu não vou aqui ficar dando exemplo específico, porque cada pessoa é livre para pensar o que quiser, sobre o que é bom e o que é ruim. Então pense em algo que você acha uma besteira perder tempo assistindo. E aí você vai morar com essa pessoa. O que possivelmente vai acontecer é que ela vai começar a te zoar por você querer ler livro e assistir documentário e palestra. E ela vai querer que você se sacrifique e tolere assistir besteiras na TV com ela por amor. Vai dar problema. Pessoas diferentes só podem dar certo nas coisas secundárias. Naquilo que é essencial deve haver similaridade. Se você quer crescer, procure pessoas que também queiram crescer. Isso vale também para os amigos. Maus amigos vão dar maus conselhos e vão incentivar coisas erradas, que vão te afastar dos teus objetivos. Se você sabe que alguém é uma má companhia, não fique andando junto. Puxa, mas eu já sou amigo daquele cara há 20 anos. Eu sou amigo de infância. Como é que eu vou me afastar? Será que são amigos mesmo? Ou será que esse cara é simplesmente alguém com quem você se acostumou a conviver? Você não precisa brigar com a pessoa. Simplesmente fique mais na sua e se aproxime de outras amizades que estejam mais alinhadas ao que você quer. E se você troca de amizades ou troca de parceiro e os problemas continuam, ou seja, você até troca de vínculos, mas acaba sempre tendo problemas repetidos, mesmo com pessoas diferentes, é porque tem algo a ser observado ali. Se a vida está repetidamente te trazendo pessoas ou situações que têm o mesmo problema, ela está te mostrando que você tem um bloqueio. Perceba o que a vida está tentando te ensinar. Se existem situações repetitivas na sua vida, é como se fossem cartas do universo tentando te ensinar uma lição. Mas talvez você esteja rasgando as cartas sem abrir. Perceba se existe alguma questão que você precisa aprender. O que é que existe em você que atrai essas situações com um padrão repetitivo? Tem que olhar. Outra pergunta. E quando o outro é alguém cheio de qualidades, mas que tem alguns defeitos específicos que precisariam ser tratados, o que fazer? Imagine que não seja o caso de você querer se afastar da pessoa. Porque naquilo que é essencial existe similaridade. Mas ela tem algumas questões, algumas crenças limitantes, e você vê que ela poderia melhorar e abrir a mente em alguns aspectos. Tem algo que você poderia fazer? Tem sim. Aqui dá para usar a dica anterior, que eu falei sobre repetição. Se todos os dias você repetir algumas ideias para essa outra pessoa, pouco a pouco ela também vai internalizar isso como nova verdade. Só que você precisa fazer isso de forma que não seja aversivo. Se parecer que você está doutrinando ela, tipo catequizando, como se você fosse um padre jesuíta e ela fosse um índio, a pessoa vai se revoltar e talvez corte esse assunto. O que você deve fazer é trazer pílulas desse assunto em uma repetição constante, porém sutil. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tinha muita crença limitante em relação a dinheiro. E isso trazia muitos prejuízos a ela, porque ela vivia tendo problema para pagar as contas. Então o que eu comecei a fazer é que todo dia eu enviava a ela algum conteúdo sobre mentalidade de abundância. Se eu estava lendo algo interessante em um site, um blog, um livro, o que fosse, eu dava um print e enviava para ela, dizendo Nossa, olha isso, achei muito interessante, adorei. Se eu estava assistindo um vídeo que falava disso, eu enviava para ela. Alguns vídeos ela assistia, outros não. Mas todo dia eu enviava alguma coisa para ela. Ela é uma das minhas melhores amigas, então eu obviamente quero o bem dela. Ela é alguém muito do bem, uma pessoa cheia de qualidades, e não faria sentido eu me afastar dela só por causa de uma crença limitante que ela tinha em relação a dinheiro. Sendo que em todo o resto, ela é uma ótima amiga. Além disso, eu também achei pertinente que ela mudasse de mentalidade em relação a isso, porque eu sabia que iria melhorar a vida dela, para que ela não passasse mais tanto trabalho pagando as próprias contas. E pouco a pouco ela começou a abrir a cabeça e a repetição foi surtindo efeito. Mas é preciso ter paciência e persistência. Sabe aquele ditado, Água mole em pedra dura tanto bate até que fura? É tipo isso. Com paciência e persistência você pode mudar a mentalidade de alguém. Tome cuidado, porque muitas pessoas podem estar agora mesmo fazendo isso com você. E nem sempre os outros têm boas intenções. Observe quais são as frases e os conteúdos que os outros costumam te enviar. São coisas boas, são coisas positivas que venham para agregar algo. O ditado Água mole em pedra dura serve para tudo, inclusive para coisas ruins. Se alguém costuma trazer ideias, frases e conteúdos que você não aprova, corte isso. Diga que você não quer receber, porque a repetição pode sim fazer com que você passe a considerar aceitável certos padrões de pensamentos que são destrutivos. Então use esse conteúdo para o bem, para ajudar pessoas que precisam abrir a cabeça para coisas boas e impeça que outros usem isso para o mal contra você. Ainda falando sobre a dica da repetição, aqui no canal eu tenho diversos outros vídeos sobre a lei da atração, para você compreender esse assunto sob óticas diferentes e ir tirando os seus bloqueios. Esses vídeos também funcionam como repetição, porque mesmo sendo vídeos de temas diversos, a cada vídeo eu bato na tecla da importância de você ser sábio com seus pensamentos. Os seus pensamentos e sentimentos criam a sua realidade. Faça bom uso disso. Minha recomendação é que você retorne aqui no canal e assista todos os dias alguns vídeos sobre a lei da atração aqui da playlist de vídeos gratuitos do canal. Coloque isso na sua rotina. Torne esse canal aqui como parte dos seus hábitos. Você vai ver que muitas fichas vão começar a cair e muita coisa vai mudar na sua vida. Use a dica da repetição para coisas boas. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e fazer maratona Cintia Flix sobre a lei da atração. Até!